A palavra maldição carrega um peso que vai além do simples vocabulário. É um decreto divino, um reflexo do julgamento de Deus contra o pecado. No Antigo Testamento, essa realidade é nitidamente ilustrada em Deuteronômio, onde a consequência do pecado se manifesta como uma resposta direta à transgressão. Davi, por exemplo, apesar de ter sido perdoado pelo pecado cometido contra Urias, não escapou da sentença divina. A espada nunca se afastará da tua casa. A palavra maldição no dicionário é definida como um ato de amaldiçoar ou maldizer, trazendo praga, desgraça ou calamidade. No entanto, além de Deus proferir maldições contra o pecado, o ser humano também tem a capacidade de amaldiçoar. Isso significa que a maldição pode ser uma autorização concedida ao diabo por alguém, especialmente por aqueles em posição de autoridade, para causar dano à vida do amaldiçoado. O relacionamento de Deus com nosso espírito é algo profundo e essencial, pois, segundo a Escritura, todo espírito pertence a ele. Na Bíblia, o céu simboliza os lugares espirituais, a morada de Deus, onde seu trono se encontra, em um reino invisível aos nossos olhos. Esses lugares espirituais, mencionados como regiões celestiais em Efésios, são habitados por anjos e demônios e refletem o campo de batalha por nossa alma, o terreno das nossas emoções, pensamentos e vontade, onde Satanás trava sua luta mais feroz. Jesus veio para resgatar nossa alma, vivendo como homem, enfrentando as mesmas fraquezas que nós e oferecendo um exemplo de vida santa. Na cruz, por meio de seus sofrimentos e do sangue derramado, o Senhor desfez todas as maldições que nos afligem, tanto a maldição da lei quanto a dos homens. A primeira quebra de maldição aconteceu no Getsemane, quando Jesus suou gotas de sangue. Esse momento singular nos assegura que jamais estaremos sozinhos em nossa dor. Quando enfrentarmos dificuldades, podemos ter a certeza de que Jesus continua a interceder por nós diante do trono de Deus. Através do suor de sangue, Ele quebrou a maldição de abandono, rejeição e solidão que nos afligia. Não precisamos mais temer o inimigo ou suas ameaças. Não precisamos mais nos sentir sozinhos ou desamparados em meio às circunstâncias adversas. Ele já suportou isso por nós. Mesmo que sejamos abandonados por amigos ou pessoas próximas, Jesus se tornou nosso mais fiel e confiável amigo, que jamais nos deixa ou nos abandona. Ele está conosco em todos os momentos difíceis. Assim, em nossas aflições no Getsemane, podemos ter a certeza de que Ele está ao nosso lado. Nenhuma palavra ou atitude de maldição, seja de nossa parte ou de outros, tem mais poder de nos isolar ou fazer sentir abandono. Jesus prometeu, E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele também disse, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. No momento da aflição, mesmo que nossa carne sinta o peso dela, quando nos lembramos de orar e buscamos força espiritual em Deus, o alívio vem, e essa sensação opressiva se dissipa. A solução sempre vem de Deus. O rosto de Jesus foi desfigurado pelos golpes. Nesse momento, Ele quebrou nossa maldição de vergonha e humilhação. Palavras malignas podem nos esbofetear, deformando nossa autoimagem e autoestima, fazendo-nos sentir envergonhados e humilhados diante de situações que parecem insuperáveis. Mas Jesus tomou sobre si essas afrontas para que nossos rostos possam refletir Sua luz e confiança todos os dias, diante de todos os desafios. O meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Mais uma vez, nosso conforto vem de Deus, e o mal não prevalece. O alívio é certo. A coroa de espinhos. Seus olhos se embaçaram com o sangue para que pudéssemos enxergar longe. Jesus quebrou nossa maldição de mentalidade medíocre, dos pensamentos limitantes que outros nos impõem, e da cegueira espiritual trazida pelo inimigo para nos afastar da verdade e impedir que tomemos decisões corretas e conscientes na vida. A coroa de espinhos apertou e comprimiu sua cabeça e mente para que a nossa fosse liberta de toda a mediocridade e dos pensamentos e lembranças dolorosas que nos ferem como espinhos. A Bíblia diz que temos a mente de Cristo, portanto, possuir os pensamentos de Cristo é como usar uma coroa de glória. Os pensamentos do mundo são espinhosos, mas não devemos permitir que eles façam parte de nós. Nenhuma palavra de maldição tem poder contra a palavra viva e libertadora que procede da boca de Deus para aqueles que estão cobertos pelo sangue de seu Filho. O Espírito Santo nos concede a sabedoria divina. Jesus, em sua crucificação, suportou os horrores do flagelo em suas costas. E nesse ato de extrema dor, ele carregou sobre si todas as formas de opressão, violência e agressão que poderiam nos atingir. O seu sacrifício não apenas nos trouxe cura física, mas também uma profunda libertação emocional. Frequentemente, podemos nos sentir violentados em várias esferas da vida, seja física, emocional, mental, moral ou espiritual, seja por forças malignas ou por pessoas e circunstâncias ao nosso redor. Muitas vezes, palavras malditas podem abrir espaço para essas forças operarem contra nós. No entanto, ao meditarmos sobre os sofrimentos de Cristo na cruz, percebemos que qualquer agressão ou desolação que experimentamos é insignificante diante daquilo que ele suportou. Por meio do seu sangue e sacrifício, somos libertos e curados de todas as lembranças dolorosas de violência. As palavras de Isaías nos asseguram de que na presença de Deus, todas as nossas lágrimas serão enxugadas e o opróbrio será removido. Pois, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. O sacrifício de Cristo também nos revela uma dimensão espiritual de proteção e libertação. Ele é o nosso escudo, cercando-nos por todos os lados, protegendo-nos dos ataques do maligno e das feridas emocionais enterradas em nosso inconsciente, que muitas vezes nos impedem de ver a verdade e de permitir que o Espírito Santo opere livremente em nós. A afronta que enfrentamos já não nos pertence. Ela foi transferida para o Senhor. Em um nível espiritual mais profundo, o amor de Cristo nos protege de toda forma de agressão, física, emocional ou espiritual, neutralizando o poder destrutivo das palavras amaldiçoadas que tentam nos ferir. É nesse nível espiritual que encontramos verdadeira libertação, não apenas no plano emocional. E essa experiência transformadora é um dom concedido por Deus. Quando meditamos sobre as mãos de Jesus presas pelos pregos na cruz, compreendemos que Ele quebrou todas as maldições que poderiam prender nossas próprias mãos. Maldições de egoísmo, de incapacidade de amar, de não conseguir realizar, de insucessos e limitações, de projetos que nunca chegam ao fim. muitas vezes por causa de palavras malditas que tentam destruir nosso trabalho. Contudo, a Bíblia nos assegura em Deuteronômio que o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. E no Novo Testamento, em Atos, Lucas nos lembra que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Assim como as mãos de Jesus e dos apóstolos foram instrumentos de milagres. Nossas mãos também foram libertas para servir, realizar, tocar, curar e prosperar. Nenhuma palavra maldita pode impedir o que Deus já ordenou para nossas vidas e nenhuma arma do inimigo pode nos afastar da recompensa que Deus preparou para o fruto do nosso trabalho. Quando acreditamos nessas promessas, somos impulsionados a agir com fé, certos de que nada pode nos deter. Pés que foram cravados pelos pregos. Jesus quebrou a maldição que nos aprisionava, paralisando-nos diante das barreiras impostas pelo inimigo. Através de sua vitória, Ele nos deu a autoridade para reivindicar toda a terra em que nossos pés pisarem. Como dizem Deuteronômio, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será vosso. Com isso, Cristo nos enche de coragem para seguir os caminhos que Ele traçou para nós. Ele nos envia e onde quer que formos, levaremos Sua palavra e unção, cumprindo o que Ele já decretou. O bem nos acompanha e o mal deve ceder o caminho. A lança no lado de Jesus, conforme relatado em João. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Essa lança traz um significado profundo. A água que fluiu é um símbolo da purificação, limpando a culpa dos homens, enquanto o sangue representa a proteção divina e a expiação pelos nossos pecados. Através desse ato, Jesus completou a obra de redenção, lavando as manchas deixadas pelo pecado e confirmando a nossa reconciliação com Deus. Como vemos em Apocalipse, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Em nossa caminhada cristã, enfrentamos muitas vezes ataques do inimigo que ferem nosso coração e emoções, nos desestabilizando e envenenando aos poucos. No entanto, Cristo, que foi alvo de inúmeros ataques, inclusive uma lança que perfurou seu lado, já enfrentou e venceu essas batalhas por nós. Ele sofreu essa última e cruel agressão para que nós pudéssemos ser protegidos das setas e dardos do inimigo. Com isso, conhecemos sua justiça que nos permite vestir a couraça da justiça como parte da armadura cristã, como ensinado em Efésios. Não precisamos mais carregar o peso das feridas no peito, especialmente aquelas que nos incitam à vingança. Quando entregamos a vingança nas mãos de Deus, descobrimos que estamos verdadeiramente crucificando nossas derrotas e fracassos, confiando que Ele é o único capaz de nos defender do maligno. Sem a amargura no coração, podemos exercer a autoridade que nos foi dada por Deus e exigir que o mal saia de nossas vidas. Tiago nos lembra, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amar como Cristo nos ama é a chave para vencer. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Diante do tormento infligido pelos romanos, o Senhor escolheu o silêncio. Ele que foi oprimido e humilhado não proferiu palavra. Como um cordeiro levado ao matadouro, permaneceu calado sem retaliação, mesmo quando insultado e maltratado. Apesar de possuir o poder divino para encurtar seu sofrimento, Jesus não invocou sua autoridade celestial. Ele se submeteu aos tribunais humanos, afirmando que poderia, se quisesse, chamar mais de doze legiões de anjos. Mas escolheu não fazê-lo. Mesmo quando Pilatos questionou sua autoridade, Jesus lembrou que todo poder terreno vem de cima, evidenciando que sua entrega era um ato de submissão ao plano divino. O silêncio de Cristo quebrou a maldição que nos aprisiona em momentos de covardia e medo. Ele permaneceu mudo para que pudéssemos encontrar nossa voz, para que tivéssemos a liberdade de expressar nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, fortalecidos contra as trevas. Seu exemplo nos ensina a arte da sabedoria, saber quando calar e quando falar, evitando cair nas armadilhas das provocações que nos levam a dizer coisas sem pensar para depois nos arrependermos. Como Eclesiastes nos lembra, não há um justo na terra que faça o bem e não peque. Portanto, devemos ser cautelosos com as palavras que ouvimos e com aquelas que proferimos. Esse é o verdadeiro combate espiritual, aprender a lutar como Deus nos ensinou, através da oração, do louvor e da profecia de Sua Palavra, sempre firmes na verdade que não pode ser algemada. No início da igreja, ao enfrentar ameaças, os discípulos oraram pedindo coragem para proclamar a Palavra de Deus com ousadia e o lugar onde estavam tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e continuaram a anunciar a mensagem com intrepidez. Jesus também nos prometeu que, diante dos desafios, não precisaríamos nos preocupar com o que dizer, pois Ele nos daria palavras e sabedoria que nenhum adversário poderia resistir ou contradizer. Uma das maldições que foram quebradas na cruz é a dos rótulos que nos são impostos ao longo da vida. Esses rótulos que muitas vezes aceitamos e até colocamos em nós mesmos ou nos outros são frases limitantes e destruidoras que podem aprisionar nossa identidade. No Evangelho de João vemos que foi Pilatos, uma figura representativa de Satanás, quem colocou o rótulo sobre Jesus, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Este título foi colocado no cimo da cruz escrito em hebraico, latim e grego, de modo que todos pudessem ler. Quando os principais sacerdotes pediram para alterar a inscrição, Pilatos respondeu firmemente, o que escrevi, escrevi. Esse gesto de Pilatos simboliza como o inimigo tenta nos rotular com identidades que não são as nossas. Rótulos são como sentenças que buscam nos aprisionar, mas sob a autoridade do Espírito Santo temos o poder de quebrá-los e de assumir nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, com autoridade sobre todo o mal. Somos chamados a viver como novas criaturas em Cristo, rejeitando as falsas identidades que o inimigo tenta nos impor. Só Deus tem o direito de definir quem somos. As Escrituras nos lembram de nossa verdadeira identidade. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e se somos filhos somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Portanto, é essencial que rejeitemos os rótulos que o mundo ou o inimigo tentam colocar sobre nós. Somos mais do que as palavras limitantes que nos cercam. Somos filhos e filhas do Altíssimo, capacitados por Ele para reescrever nossa própria história e viver a plenitude de nossa identidade em Cristo. Rasgar as vestes era um ato profundamente simbólico para os judeus, representando uma ferida interior, uma dor tão intensa que transbordava para o exterior. Em João, lemos, Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto abaixo. A túnica sem costura que os soldados dividiram carrega um significado espiritual poderoso. Para os judeus, as vestes representavam a essência da personalidade, a identidade de uma pessoa. Ao permitir que suas vestes fossem rasgadas, Jesus estava simbolicamente permitindo que nossas vestes espirituais fossem renovadas. Ele trocou nossas vestes de dor e sofrimento por vestes de alegria e vitória, dando-nos a oportunidade de nos revestirmos de santidade e justiça, como filhos do rei. Com esse ato, Jesus não apenas impediu que o inimigo rasgasse nossas vestes de santidade, nos tornando mendigos espirituais, mas também protegeu nossas feridas emocionais de serem expostas ao adversário. Ele tomou para si as vestes rasgadas e nos ofereceu novas vestes, inteiras e puras, refletindo seu sacerdócio eterno e justo. Assim como sua túnica era sem costura, também sua vida foi vivida sem pecado, sem brechas, e é essa perfeição que Ele deseja para nós. A boca tem o poder de moldar o mundo espiritual. O que ouvimos pode construir ou destruir nossa alma e o que vemos se materializa em nossa realidade. Palavras malditas ou depreciativas podem destruir a personalidade de uma pessoa, suas emoções, mente e espírito. Mas Jesus veio para restaurar nossa alma, trazendo palavras de vida e verdade. Suas palavras, quando lidas ou ouvidas, curam nossas feridas, reconstruindo o que o inimigo tentou destruir. A túnica sem costura de Jesus, como a dos sacerdotes, confirma seu sacerdócio eterno. Mais do que isso, ela nos mostra que Ele era um homem justo, sem pecado, e que sua alma era íntegra, sem rasgos ou costuras. Ele nos convida a buscar essa mesma integridade, a viver uma vida justa, revestidos com as vestes da santidade que Ele nos oferece. Crucificar significa muito mais do que simplesmente aceitar um conceito religioso. É uma decisão profunda e transformadora de renunciar aos desejos e inclinações que nos afastam da virtude. Quando falamos de crucificar nossos pecados, maldições e problemas na cruz, referimos-nos a um processo de entrega e transformação. Deixar nossos fardos na cruz é buscar a verdadeira liberdade, mas muitas vezes não sabemos exatamente como fazer isso ou o que realmente acontece quando aceitamos essa verdade em nossos corações. A fé é o caminho para a libertação, mas a nossa mente, com sua curiosidade natural, procura entender o processo por trás desse ato espiritual. Embora isso não seja necessariamente negativo, é a busca por uma compreensão que, quando alinhada com a fé, pode fortalecer nossa confiança em Deus. O Senhor conhece cada um de nós profundamente e entende como nossas almas reagem à Sua palavra. Sabemos que Jesus já carregou na cruz nossas dores e sofrimentos, mas muitas vezes não sabemos como liberar essas cargas de nossas vidas. Declarar que Jesus já levou nossas maldições e pecados não é suficiente se não houver uma verdadeira mudança interna. A palavra em Isaías 53 não deve ser vista como uma fórmula mágica ou um amuleto contra o mal, mas como uma verdade viva e poderosa que nos confronta com a realidade da cruz e nos leva ao arrependimento genuíno. É ao nos dispor com o coração aberto para essa verdade que estamos verdadeiramente prontos para experimentar a libertação. Orar é o ato de troca. Entregamos a Deus nossos fardos e recebemos o que ele oferece de melhor. Crucificar é fazer a escolha consciente de não ceder aos desejos que nos afastam da justiça, mas de buscar a transformação que vem de uma entrega total a Cristo. É um compromisso de deixar para trás o que nos corrompe e aceitar a renovação que ele nos proporciona. Um exemplo bíblico como você alcança a libertação e o que deve fazer para obtê-la, entenda essa narrativa do Antigo Testamento que ilustra o processo de entrega na cruz. Um exemplo marcante é o de Ezequias diante da ameaça de Senaqueribe. Em vez de agir por conta própria, Ezequias apresentou as afrontas feitas contra ele ao Senhor e transferiu as responsabilidades para Deus. O ataque de Senaqueribe não era apenas uma afronta ao rei, mas uma provocação ao Deus em quem ele confiava. Ezequias compreendeu que, por si só, não poderia vencer. Portanto, deixou que Deus tomasse a frente, resultando em uma vitória divina. Da mesma forma, devemos levar nossas cargas e preocupações à cruz, permitindo que o sangue de Jesus nos limpe e purifique de tudo o que não nos pertence. Portanto, a libertação não é simplesmente alcançada pelo conhecimento ou pela racionalidade, mas pela ação espiritual profunda de Deus que cura nossa alma de dentro para fora. Quando identificar seu problema, ore como se estivesse diante da cruz e fale com Jesus sobre tudo que está em seu coração. Permita que o Espírito Santo toque profundamente suas feridas, sinalizando que sua alma está pronta para receber a cura. É natural que as emoções apareçam e você acabe chorando, mas continue a dialogar com Ele e permita que Ele complete o processo. Abra a Bíblia e ouça o que Deus tem a lhe dizer. O alívio que você sentirá é um sinal de que a libertação foi conquistada. Assim, por meio do sacrifício libertador na cruz, somos transformados em novas criaturas. O que éramos antes de conhecer Jesus torna-se parte do passado e com Ele começamos a viver o presente e a construir nosso futuro. Contudo, o sacrifício de Jesus na cruz trouxe uma virada extraordinária. Ele desfez a maldição que pesava sobre a humanidade, rompendo o vínculo das maldições inscritas no livro da lei e abrindo o caminho para a vida eterna e para a presença do trono de Deus. Agora, não estamos mais sujeitos à condenação da lei. A salvação não vem por nossas obras, mas pelo sangue derramado por Cristo. A maldição que nos condenava foi carregada por Jesus em nosso lugar. Aqueles que aceitam Jesus em suas vidas são justificados e libertos. Os que o rejeitam permanecem sob a ira divina. Ainda assim, mesmo após sermos perdoados, as consequências de nossos pecados e das palavras malditas que proferimos podem continuar a afetar nossas vidas e as de outros. Para quebrar essas consequências, é necessário um novo posicionamento em Cristo. Confessar e renunciar às maldições que pronunciamos, aprender a abençoar, pedir perdão aos que magoamos e liberar perdão a quem nos feriu. Também precisamos restituir o que foi roubado e agir como discípulos verdadeiros, lutando pela justiça de Deus na terra. Em Cristo, somos novas criaturas, perdoados e herdeiros das suas bênçãos desde que vivamos conforme a sua vontade. Contudo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador não nos torna automaticamente perfeitos. Nosso espírito é recriado, mas nossa alma e corpo precisam acompanhar essa transformação. É por isso que Paulo nos exorta a desenvolver nossa salvação com temor e tremor, reconhecendo que nem ele havia alcançado a perfeição. Em termos práticos, nós devemos manifestar na vida material as bênçãos que Cristo já nos concedeu nas regiões celestiais. O Espírito Santo, por sua vez, é a força divina que recebemos ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele passa a habitar em nós, tomando posse do nosso ser, inclusive do nosso corpo físico, que se torna o santuário de Deus. Por isso, precisamos do poder do Espírito Santo para resistir às investidas do inimigo, mantendo nosso corpo santo e puro. Assim, nossas emoções também serão protegidas e fortalecidas, alinhadas com nosso Espírito e com a vontade soberana de Deus. Além disso, é por meio do Espírito Santo que o poder de realizar milagres vindo do Pai se manifesta em nossas vidas.